Seria este mais um ano voltado para o diálogo interreligioso? Ou este desejo de estreitar laços com as várias expressões religiosas seria uma característica do pontificado de Bento XVI? Para o pastor da Igreja Luterana, que irá discursar junto com o Papa no próximo fim de semana, um momento que servirá de testemunho, já que através destas iniciativas, o cristianismo demonstra que a unidade é possível. Esperamos o Papa com grande alegria. Para nós, é muito importante porque nós cristãos fazemos algo belo neste momento. E não tem coisa mais importante do que celebrar um culto juntos. Isto é um sinal para todo mundo que nós cristãos temos mais coisas em comum do que diferenças. Praticamente tudo pronto para acolher o Papa. O púlpito onde os pastores realizam os discursos durante os cultos também será usado por Bento XVI no próximo domingo. A única Igreja Luterana da capital infesta pela visita de mais um Papa. Há 28 anos, João Paulo II visitou esta mesma Igreja Luterana. E a partir daquela visita, foram traçados novos rumos no relacionamento entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Agora, é grande a expectativa para a vinda de Bento XVI no próximo domingo. São muitos os frutos da visita de João Paulo II. Em particular, o relacionamento entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Tomo como exemplo a declaração sobre a justificação feita em 1999. Novo aí.